E aí, gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, trazendo mais um episódio dessa saga fantástica que é Shaolin Monks. Já metendo o pau na galera aqui. Metendo o pau de todo mundo porque é gostoso. Metendo a cobra no meu caso também. Mas sempre com proteção. Ó, tem luvas. Meu não, meu é direto sem... É no seco, só no seco. Sem humedecer. Puta merda, que horrível. A gente tá aqui no comecinho da fase. No episódio anterior, nós encontramos o Shang Tsung. Ele ficou super fodalhão, novo de novo. E olha só, essa luz que tá saindo aqui, vindo em direção ao altar. Não é do céu. Ela só aparece se você destrói aquele círculo de luz verde lá que o Shang Tsung tinha feito. A gente destruiu ele, mas não tava gravando. Eu não vou fazer de novo e tal. Lembra? No episódio passado, parece o Shang Tsung, aquela bola de energia e tal. Então, aquela bola de energia... É, assiste. Clica, assiste. Você vai saber. Você vai entender. Aí agora a gente já liberou uma luz. Temos que liberar a segunda. Vai, deixa o Tarkata aí, vamos lá. Vai, Tarkatão. Que é aqui na porta vermelha. A porta do capiroto, do cramunhão. A porta do sangue da menstruação. Meu Deus, por quê, cara? Porque tudo que é vermelho é a menstruação. Isso aqui, ó. Tudo menstruado. Que horrível. Nas bolílias. Que horrível. Por quê? Meu Deus, velho. Mas vamos lá. A gente vai liberar mais um pedaço. Sorry. A Juliana tá doentinha. Só posso, só que descartar no cycle. É que eu tenho nojo de cuspir aí. Por que isso, assim? Ah, você me pede em gulim. É, é eu. Que nojo! Meu Deus do céu! É que eu fico nojo porque eu fiquei salgada a boca dele. Que nojo! Caralho! Meu Deus, que eu achei que a menstruação ia ser o pior tema do dia. Vamos nessa aqui, então. Vamos nessa aqui primeiro, vem. Eu sou de lá, não sou de esporto. Daniel! Vem com a cobra, o que o meu papai vai comer vocês? Meu Deus, cara. Ó, acho que tem como tacar nessas caveiras. Nossa, eu acertei. O que foi? Não, nem vendo eu é comer no cartão, que nojo. Ah, não. Não, não sei se... Tenho nojo de cuspir. Eu prefiro engolir porque faz muito mais sentido. Caraca, isso soou muito mal. Nossa, que nojo! Caralho, que nojo! Você prefere engolir então, Júlia? Que nojo! Não, tem rumo, que nojo! Não, catarro, sim. É assim, qualquer coisa. Eu sei o que você está falando, eu não quero saber. Eu estou falando do catarro. Você está falando do catarro? Você está falando do catarro de outro lugar? Tomara que ninguém entenda, cara. Mas não vai entender, não é possível. Vai, Scorpion. Olha, tem um negocinho aqui. Como que pega? Meu Deus, está aqui do meu lado. Por que eu não consigo pular? Ah, foda-se. Chegamos em mais uma parte aqui que é bem plataforma. Tem o timing certinho para a gente passar por essas coisas. Tem que pular, tem que pular, tem que pular, tem que pular. Isso é bom para você saber o ritmo. Júlia não faz eu travar aqui, senão... Pula, Júlia, o life é em conjunto, pelo amor de Deus. Ai, cacete, cacete, cacete. Aê, conseguiu. Agora é o seguinte. Deu certo. Esse negocinho aqui, ó, que a gente tem que interagir, tem que ser bem na hora que o cara está lá embaixo da parada, porque... Porra, o tamanho do negócio. Vai, vai, vai. Ah, não sei se vai dar tempo, porque a gente tem que matar o cara. Está vendo? A gente tem que matar o cara lá. Não matei. Não valeu, vou ter que tentar de novo, então. Quer tentar? Vai, meu filho. R2. Não vai dar, também. Ele já está voltando. Ah, não, o seu dá sim. Corre, corre, corre. Vai, Júlia. Aperta esse botão. Aperta esse botão. Agora é L1, L1. Vai, vai, vai. Aê, viu? É assim que tem que fazer. Eu consegui. Eê, 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 eê. Agora abriu mais uma alavanca lá. Nós vamos ter que fazer isso um monte de vez. A mesma repetição de Smash Button, a gente já volta. Beijo. Oh, oh, oh. Satanás, minguê. Oh, oh. Onde você está? É um filho da puta. Vira na alavanca. Smash Button. Ah, agora tem que matar aquele lá. Meu Deus, é um zilhão de vezes esse bagulho, Satanás. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, desmeixe o botão. Como se não houvesse amanhã. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, 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 botão. Ah, filha da puta. Usando a técnica massa aqui. Agora. Puto. Vamos pular direto para lá. Fazer uma ponte de gelo. Por que não dá, né? Não é. Ia ser burro. Ia ser muito louco. Oh, inútil. Ai, meu Deus. Ai, Júlia. Conseguimos abrir os três portões. Ai, ai. Poxa. Abrimos os três portões. Agora vamos continuar o caminho. Opa, chegamos no lugar. Ai, eu rodei que eu gosto de dar pirueta. Ah, tá. Eu gosto de dar pirueta. O Scorpion gosta de dar pirueta. Eu sempre corto o load, esse eu vou deixar. E porrada, para variar. Ah, meu Deus, o botão de homem. Ó, tem uns ganchinho em cima, ó. Que gostoso. Baixo, 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 cima. Triângulo. Triângulo. Tinha esquecido? É. É que são quatro botões aqui. Ah, é verdade. Sobrou um, Júlia. Meu Deus, vem cá, sou trouxa. O seu poder inútil. O poder do gelo, muito melhor. Matou todos. Ah, esse aqui estava acabando de subir aqui. Não, não, não. Não tem desculpa. Sim, sim, sim. O gelo é melhor. Não. Ó, magos. Vem, magos. Pega os magos. Já matei um ali. O Tarkata. Uh, congela no ar aí, retarda. Júlia, cara, é muito engraçado isso no Mortal Kombat, né, cara? Tipo, o cara pula, aí se você congelasse ele no ar, tipo, ele ficava parado no ar, tá ligado? É o poder de gelo mais absurdo do mundo. Até a gravidade cede. Até a gravidade cede, sim. Até a gravidade cede. É o poder de gelo. Aqui, Júlia, quer quebrar? Quero. Então vai. Não, é... Isso. Isso, R2. Filha da puta! Frentinha. Isso. Tentei, ele vai pro lado. Ai, meu Deus, tem que fazer o quê? Tem que apertar os botões. Ah, você... Não vai dar tempo. Caraca, Júlia, vai, Júlia. Vai, Scorpion. Scorpion, seu mole. Ah, não, querido. Vou te ensinar a minha técnica. É o seguinte. Você vai usar esses dois dedos. Você conhece esses dois dedos, né? Você faz ele assim, ó. Você conhece também, que eu tô ligado. Aí você vai e só... Aí depois ele molha tudo. Hoje tá foda, velho. Ó, vou te mostrar. Vou te mostrar. Presta atenção. Você faz assim. Vai assim. Vai, vai. Força, força, força. Entendeu? Assim. Bem fácil. Agora a gente abriu... Ainda bem que a gente veio nesse caminho primeiro, porque a porta que a gente abriu é lá naquela outra porta, saca? Lá naquele outro caminho. Se a gente tivesse ido lá, a gente ia ter que fazer essa porra tudo de novo. Eu não lembro, meu. Eu não lembrava a direção. Bom, morreram todos. E vamos voltando. Aqui é aquela coisa. Então vai e volta. Não dá ideia. Nossa. Tem até esse corno que apareceu aqui. Ô, Júlia. Esse escorpio... Ô, Júlia. Esse escorpio eu vou te falar. Tá mal da vista, hein, Chico. Aí passa o resto. Deixa esses corno. Puta que te pariu. Ei, Júlia. Eu preciso de você pra gente ir embora, Júlia. Então vai. Estamos chegando. Vamos lá. Não quero aquela arte conserte. Eu acho que pega ela lá por baixo, tá ligado? Ou é por aqui, ó. Pega aqui, pula aqui. Aí chega aqui, pula aqui. Daqui você pula ali e pega. Aquela bolinha vermelha não era uma concept art. Era um personagem novo no modo versus. Liberamos o Baraka no modo versus. Escorpio e Sub-Zero são os melhores. Sempre. Quem é Baraka, filho? Quem é Baraka? Só porque ela é presidente dos Estados Unidos. Piada boa! Não é uma piada. Não é uma prova. Aqui tem que tomar cuidado, filho, porque esse fogo, ele... Queima. Exato. Esse fogo queima. Ele não deveria queimar, é porque eu sou fogueiro? Você é o cara do... Sou o foguinho, lembra da novela? Tem foguinho? Não. Que era o Lázaro Ramos? Júlia, olha pra minha cara de quem assiste novela. Eu só sei que é porque é uma das duas coisas que eu não gosto de fazer. Lázaro Ramos? É. Lázaro Ramos, ele era muito engraçado naquela série Sexo Praga. Oi, meu nome é Priscila. Eu sou Topmodo Internacional e estou chegando agora de longe. Londres. Tem algumas pessoas que acham que eu lembro a Naomi Campbell, mas eu me acho parecida mesmo com a Gisela Bin... Bin... Bin de... Chitay. Ah, pode crer. Lázaro Ramos no Sexo... Todos os caras do Sexo Praga. Aquela série era muito boa, véi. Única série brasileira, assim, tirando os normais, que também era bem legal. E sai de bar. Que valia a pena. Sai de bar. Nunca gostei, cara. Eu assisti e tal. Eu queria ficar acordada no domingo à noite, porque eu não podia, porque era na hora do segundo de manhã. Eu dormia 8 horas da noite, finalmente. Não, mas eu dormia 8 horas da noite. E aí, eu queria ficar de lá pra ver. É bem raro eu conseguir ver. Eu não entendia muito, mas eu adorava. Era novinha, né? É. Na época do passado. Eu era novo, mas não você. Você era novo. Criança. Eu cheguei a coisa linda. Ah, te ferrar. Vai vir um mini-boss agora, antes da gente abrir a porta pra afetar o Baraka. E encerrar o vídeo, porque eu não gosto de boscas. O boscas. Aqui, ele é meio fácil. Você tem aquele esquema. Descobre o timing, bate e vaza. Timing, bate e vaza. Não tem segredo. Ele é o... É o Beusebuff. É, filho do demônio? Oh, peguei lá. Orochi Hellbitch. Seu porra, hein. Por que que eu queimo? Eu sou de fogo. É porque senão você ia ter muita vantagem. Porque tem muita fase de fogo nesse negócio aqui. O melhor jeito de bater nele é atacar os carinhas nele. Mal menos. Ou limpar os carinhas, tá ligado? Pra não ter ninguém encher o saco. Por que tem carinha junto? Isso é chato, né, cara? Já é boss, já é difícil de matar. Ah, os caras... Os caras ainda colocam... Ah, é. Me protege aí, Daniel. Cuida a minha... Minha retaguarda. Retaguarda? Deixa que eu curto dessa sua retaguarda bonita. Curto o meu reto aí. Ah, não, seu porrão. Caralho. Caraca, sai daí, seu de velho. Isso é em cima dele, velho. É isso mesmo. É isso mesmo. Sai daí, ô queimação de roupa do caralho. Caraca, ele recuperou o life, cara. Não pode deixar ele pegar os caras. Senão ele recupera a vida. Sai. A rua. Meu Deus, isso aqui fui eu? Cadê eu? Não, não vejo eu. É, tudo da sua cor, né, cara? É, tudo... Eu. Tudo escorpiãozado. Vê se aí, então... Sai. Vou começando a bater mais legalzinho nele. Morri? Não. Se eu morrer, se eu morrer também. Sim, o life em conjunto é legal. Só que não. Ai, meu Deus. Tem que tomar cuidado. Ah, não deixa não. Ele pegou o carinha. O que a gente pode fazer é recuperar a life nesses carinhas também, hein? Fazendo um new talent. Ai, 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 ai. Sai daí, mano. Olha o tanto de life que você perdeu. Ele me grudou. Puto que pariu, tio. O quebra-pombo dele é essa coisa ridícula. Ele começa a pegar fogo, filho. E já era. Tomara que venha mais uns carinhas. Agora, porque a gente precisa recuperar a life. Vamos montar a letra do time. Olé. Reaprendi a esquivar, filho. Agora você tá ferrado, meu amigo. Meu amigo. Ai, meu Deus. Pesta fera. Oh, jeep. Pesta fera, né? É. Olha só. Ele ficou lá travado, fazendo bem um golpe. É hora de... Vai, vai. Vai morrer, vai morrer. Aê, cacete. Filho do brilho desse... Ha. Filho do demônio. Filho do satanás. Só que a gente... Era só matar ele e sair daqui que a luzinha não acende? Vamos lá ver. Vamos, Júlia. Vamos lá ver se acendeu a luz do satan. Foram seus... Ha. Caralho. Toma esse lightning bolt aí. Meu Deus. Ele deu... Foram seus inimigos, foram seus inimigos, foram seus inimigos. Gente, parei aí. Larali, larali. Ah, escapei da sua boca, trouxa. Olha, na verdade. Deu certo. Era só matar o bicho. Aí foram as duas luzes e agora abram a porta para finalmente enfrentarmos o Baraka. Ah, o Baraka. O Baraka. Não quer filmar o Baraka agora? Acho que é melhor para o próximo vídeo especial de Baraka, Obama. Então é o seguinte, o próximo vídeo de Mortal Kombat Charlie Monks vai ser um episódio especial enfrentando o boss mais chato desse jogo, véi. Não tem Goro, não tem Scorpion, é o porno do Baraka, cara. Ele é muito foda. Então não perca. E se você gostou de ver esse episódio aqui de Mortal Kombat, ensinei a Júlio o segredo dos dois dedinhos. Acho que ela já sabia. É, enfrentamos o Hell Beast de Orochi, o boss retardado, chato, a porra do fogo. Deixa aquele joinha para a gente saber que você curtiu. Adiciona os vídeos favoritos que isso ajuda a gente pra caramba. Segue a gente lá no Twitter, clique na página do Facebook e é isso aí. E é o seguinte, não se esqueçam, sábado agora vai ser a nossa primeira live, cara. Vai estar muito legal. Sábado, 8 horas da noite, horário de Brasília. Sabadão, sabadão do Gugu. Não, na verdade é domingo. Garanto que vocês vão rir bastante, então não percam. 8 horas da noite, sábado, dia 1º de novembro, hein. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Então não mais? Redland do São Paulo. Não, é o mesmo. É o mesmo São Paulo. No mais. Um beijo. E se há... Até mais. Raduque, hein. E aí